Uma câmera flagra uma tentativa de homicídio de uma mulher, ela é a suspeita de atirar contra o ex-marido e um amigo dele. Então é uma dupla tentativa de homicídio, certo? Ela passa, dá os tiros contra as vítimas que estão em outro carro. O motivo? Ciúmes. Depois de um casamento conturbado, perigoso e maluco, em que ele disse que era agredido por ela. Aqui a história era o contrário. Olha que doideira, gente. Põe no ar. Essas são imagens feitas logo após os tiros. O carro foi alugado pelo rapaz, que estava complementando a renda como motorista de transporte por aplicativo. Nos dois primeiros disparos eu estava olhando para ela. O primeiro disparo ela fez para cima, eu consegui, tipo, eu identifiquei bem quem era. E no segundo disparo eu me abaixei e vi que ela estava vindo. Nisso eu me escondi por centímetros, não me acertou. Ela anda mais um pouquinho e dá mais alguns disparos. Eu sei que ela descarregou a arma. E daí ela vai embora. Uma mulher que é ex-companheira de um dos jovens. E o motivo, segundo, foi apurado, seria porque ela estava desconfiando que o ex-companheiro estava tendo um relacionamento amoroso com o amigo dele. Era por volta de uma hora da tarde. Muita gente estava na rua. Os dois homens não ficaram feridos. Mas as marcas de tiros no carro reforçam a gravidade do que aconteceu. Aí, ó. Eu estava deitado aqui. Olha onde que pegou a bala. Aí, ó. Olha lá, ó. Olha onde que eu deixo sem p... E a p... está de prova. Olha onde que a bala pegou lá. Aí, ó. Pelo que eu sei, ela premeditou tudo. Era pra mim ter pego o meu filho aquele dia e ela falou que não era pra me pegar, que ia acontecer algo comigo e com meus amigos. Eu até perguntei só comigo, dela não, com todos. E daí, passou uma hora, aconteceu tudo. O casal se relacionou por dois anos. Estão separados há cinco meses. E juntos, tem um filho pequeno. O homem diz que os dois brigaram muito durante o relacionamento. E que ela teria ciúmes dos amigos. Ele conta que esse é um amigo antigo. Eu acredito que ela pense que eu tenho uma relação homoafetiva com ele. É o que eu acho. Daí, nisso, ela não gostava nada que eu ficasse perto dele. E meu filho também. Tipo, ela achava que, nossa, que ele ia fazer alguma coisa contra nós. Porém, nunca fez. Ele era uma pessoa de bem. Nesse meio tempo que a gente estava terminando, ela usava do piá pra tentar fazer alguma coisa contra mim. Entendeu? Tipo, deixar o triste, fazer... Mexer com o meu psicológico, sabe? Ela usava bastante a criança. Enquanto a Polícia Civil de Colombo trabalha na investigação, ele está com a criança. Conseguiu a guarda provisória. Se a justiça permitir, ele nunca vai sair daqui. Ela é uma pessoa articulada, imprevisível. Não dá pra saber o que ela vai fazer. Pra alguns ela fala uma coisa, pra outros ela fala outra. Pra você, ela disse o quê? Que se arrependeu, pra mim, não fazer nada contra ela, porque ela não vai mais chegar perto de mim. Mas eu tenho medo que ela chegue. Eu tenho medo da minha família, porque ela pode tentar algo contra a minha família. Ela tem uma arma. Eu não sei de onde que veio a arma. Então, eu tenho medo. Eu vou ser honesto pra você. Quando você vê mulheres participando do crime assim, você vê ela articulando pra mandar alguém fazer. Ou no calor da discussão, uma mulher pega uma faca, pega uma arma e atira. Agora, premeditar, passar com o carro e atirar assim, confesso que é a primeira vez que eu vejo nesses 17 anos, 16, 15, 16 anos, de jornalismo que eu tenho. Quase 16 anos, quase 16 anos, confesso que é a primeira vez assim, normalmente esse tipo de crime dessa forma é cometido pelo homem. Premedita, emparelha um carro e sai atirando, não pelas mulheres. Agora, você vê como a justiça já entende que alguma coisa de errado tem com essa senhora? A primeira coisa que a justiça sempre faz é tentar não destituir a presença da mãe da vida do filho. A preferência é da mãe, sim. Hoje já se discute um pouco mais isso. Mas o juiz sempre dá preferência por manter filho e mãe, ou filha e mãe juntos. Se a justiça já tirou dela a guarda do filho e deu provisoriamente pro pai, a gente já começa a entender que alguma coisa já estava sendo vista há um bom tempo, concorda? Surreal e que tivesse um relacionamento homoafetivo, eu não estou falando aqui que tem e que tivesse. Pessoas são livres pra seguir as suas vidas. E ponto final, quando é que a gente vai entender que quando acaba um relacionamento, acaba, cada um vai pro seu cantinho e deu? Pelo amor de Deus, gente. O companheiro, a companheira, o ex-companheiro, a ex-companheira não são pós. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Ponto. Pessoas estão descontroladas. O espaço está aberto aí pra que essa suspeita possa conversar com a gente, tá? A hora que ela bem entender, a hora que ela bem quiser pra dar a versão sobre os fatos.